Espera, espera aí. Não que você acredita que realmente um chip vem nesse baita pacote, hein? Então fique comigo e me acompanhe nesse vídeo até o final. E vamos ativar e mostrar pra vocês como é esse chip tão falado da Banco Inter. E você é uma pessoa que gosta de conteúdo? Então curta esse vídeo. Toda sexta-feira, às 11h11, eu tenho uns vídeos novos nesse canal pra você. Deixe o seu comentário. Diz da que cidade você é e se você já comprou esse chip. E deixe o seu like para ajudar o meu canal a crescer. Olha, eu tenho uma meta, hein? Se eu chegar a um milhão de seguidores, eu vou rapar meu cabelo. E eu prometo, hein? Eu consigo fazer isso bem fácil. É só você desejar. Finalmente chegou. Estamos aqui com o chip da Banco Inter, que chegou para nós. Veio pelos correios, tá? Então tá aqui bonitinho, lacradinho. Vou abrir ele agora na sua mente. Vamos abrir aqui. Tá bem seladinho. Vamos ver como é esse chip. Olha. Veio uma cartinha bonitinha. Seu jeito in... Seu jeito in... De ficar on. Esse é o chip da Banco Inter. Seu jeito in... De ficar on. InterCell. E aí vem assim, dentro da cartinha. InterCell. Olha ali. Eu vou já destacar ele. E vou ler para vocês o que está escrito aqui. Você está a um passo de ser InterCell. Esse é seu chip InterCell, que já vem com um plano cadastrado para desbloqueá-lo. Siga os passos abaixo. Temos que ler todas as instruções. Isso é bom para inserir o nosso chip da InterCell. Acesse a seção InterCell. O app do Inter insira a numeração do código de barras disponível no verso. Aqui. Tem um código de barras no meu chip. E o código que você receberá por e-mail e SMS. Ele deverá... Ele será enviado para quem fez a compra. Se não foi você, fale com o comprador. Mas fui eu que comprei. Então, é minha vez de fazer isso. É uma suma bronca. E vamos lá. Você visualizará seu número InterCell. Isso é bom. Vou ganhar um número novo. Do zero. Na tela do app. Na sequência, receberá um código para ativar seu acesso à consulta de uso do plano. Recebeu o código? Agora é só aproveitar as vantagens InterCell. Bom. Falando para vocês que a InterCell é um chip que usa as antenas da Vivo. Tá bom? Informação importante. Para acessar o app Inter, desbloquear o chip, cadastrar a linha em seu CPF, alterar o plano, consultar informações. InterCell, realizar recargas. É preciso ser cliente Inter. E ainda não é cliente? Abra sua conta. Aqui. O que está escrito nesta parte. Já na segunda parte, optou por portabilidade. Você pode portar o seu número que você já tem. Colocar no InterCell. Colocar na InterCell o seu número que você já usa. Se quer continuar usando. Aproveite as vantagens. Porque o plano é bom. Realmente o plano é bom. Vamos testar ele. Mas o plano é bom. Clientes. Já diz aqui. Clientes Vivo ou suas operadoras móveis, virtuais. Caso sua linha seja controle da Vivo pós-pago da Vivo, antes de solicitar migração, entre em contato com a Vivo. Que autore os planos para pré-pago. Então, viram que tem uma sequência da Vivo aí junto com a InterCell. Então, vamos inserir e terminar esse chip. Então, agora vamos para a tela do meu celular para desbloquear esse chip da Banco Inter. Então, vamos entrar no aplicativo da Banco Inter. E agora estamos dentro do aplicativo da Banco Inter. E olha só. Dentro do aplicativo, vamos rolar lá embaixo até InterCell. Vamos entrar no InterCell. E ali vamos em desbloquear novo chip. E para isso, vamos precisar do chip em mãos. Pois vamos ter que digitar esses numerozinhos que estão atrás do chip. Em seguida, vamos em Continuar. Com isso, vai mandar um e-mail para o e-mail cadastrado do chip. Que é o e-mail. E eu vou entrar ali e vou pegar este código aqui e colocar para liberar. Nesse momento, você precisa colocar o seu chip no celular. E aí, colocar o código que recebeu pelo e-mail. E você vai receber um novo código nas mensagens do celular. Pegar esse código e colocar lá novamente. E então, você vai receber uma nova mensagem. E essa, dando o seu novo número de celular. E está tudo pronto. Agora é só reiniciar o seu celular. E você já terá ativado o seu chip. E pode usar no seu celular o InterCell. E aí E aí E aí E aí E aí E aí